E aí, Show Livre Day! Gente, nós somos a banda Dona Zaira e a gente participou do Show Livre Day em 2012 e foi uma experiência ótima pra gente porque o Show Livre é uma equipe boa, é um programa interessante visto por pessoas legais e foi uma experiência muito boa pra gente mesmo então se você tem uma banda, você quer ser visto por pessoas diferentes ser visto de uma forma legal e interessante se inscreva no Show Livre Day, participe faça o seu som e caia na estrada pra fazer um som mundo afora porque a gente se encontra por aí valeu moçada!